A CIDADE NO BRASIL Eu já tinha decidido não ter mais filhos e estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma lenteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia. Mudou sim, é muito a minha vida. Vai chegar na Dalaura que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E o beijo, como é que fica? Valeu, pessoal. Um abraço todo mundo aí. Dia 7 é 17 Dia 7 é 17 Munda Brasil, muda de verdade Tchau, tchau.